Começaria tudo outra vez, se preciso foi, meu amor A chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão A curva livre da coragem em minhas mãos, a dama de lilás Me machucando o coração, na sede de sentir Seu corpo inteiro coladinho ao meio E então eu cantaria a noite inteira, como já cantei E cantarei as coisas todas que já tive, tenho e sei, um dia terei A fé no que virá e a alegria de poder Olhar pra trás e ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera, por favor Mais uma vez Recomeçar Ao som desse bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera, por favor Mais uma vez Recomeçar E não estamos sós A fé no que vira E a alegria de poder Olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver Nesse imenso salão Ao som desse bolero Vida vamos nós E não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera por favor Mais uma vez Recomeçar Ao som desse bolero Vida vamos nós E não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera por favor Mais uma vez Recomeçar A orquestra nos espera por favor Mais uma vez A orquestra nos espera por favor E não está E não está